Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal menis.car. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, estamos aí com mais um episódio do quadro Coleções, a qual você aí do outro lado da telinha participa. É, meus queridos, muito legal tá esse mês aí, né, cheio de miniaturas legais de vocês mesmos, mostrando aí no canal, bem legal. Temos o Alex participando, com a sua miniatura de caminhões e ônibus, o Cássio com as suas miniaturas de moto e carros também. Falar em carros, temos o Carlos Maurício também participando, logo a hora que estiver com o vídeo do vídeo dele também. Temos o Eric, quantos já foi aí? Eu já perdi as contas. E o João, acho que são cinco, né? Alex, Carlos Maurício, Eric, João e o Cássio, acho que é isso, são cinco. Já temos cinco participantes aí, muito legal, né? Cinco pessoas com coleções diferentes, mostrando aí para nós, aqui da comunidade, a sua coleção. Bacana. É isso aí, rapaziada, acho que hoje eu não tenho recado nenhum. Estou pensando aqui, mas acho que não tenho, não. Então, bora lá pro vídeo que tá muito legal. Abraço, tchau, tchau. Fui. Fique com o vídeo. Olá, amigos do canal Minis.Crar. Quero mandar um abraço a todos da nossa comunidade e um grande abraço em especial para o Leandro, que abre espaço para a gente, que coleciona miniaturas, tem projetos de carros e uma infinidade de curiosidades. Nesta edição para o quadro coleções, estou apresentando as minhas Alfas Romeu. Eu tenho aí cinco modelos e, recentemente, adquiri um guincho. É o único caminhão que eu tenho em minha coleção, para daí, futuramente, fazer novas fotos. Coloquei uma Mercedes de corrida, para mostrar como vão ficar as futuras fotos da minha coleção. Vamos lá! A minha coleção de Alfas Romeu. Aqui eu tenho dois exemplares da Alfas Romeu Giulietti. Uma na versão corrida e a outra na versão conversível. São ricas em detalhes, ambas na escala 1x43. São uma belezinha, realmente. E, recentemente, incorporei a minha coleção, esse Alfas Romeu JK 2000. Muito rico em detalhes. JK é alusivo ao presidente do Brasil da década de 60, Juscelino Kubitschek. Aqui uma outra variedade de ano, né? Do Alfas Romeu. E esse aqui era um sonho meu de consumo. Na época que eu tirei carta, na década de 80, mas era um Alfas Romeu, era um sonho de consumo nosso. Nunca tivemos um na realidade, mas temos agora em nossa coleção. E aqui é o guincho, modelo 608, que foi um dos ícones da Mercedes-Benz no Brasil. Esse caminhãozinho, com as suas inúmeras modalidades, baú, carroceria. Aqui é um exemplar de guincho. Ele só não articula a plataforma do guincho. É uma plataforma fixa. Mas vai ser muito aproveitado na hora que a gente for fazer as nossas fotografias, as nossas gravações, né? É um caminhãozinho muito cheio de detalhes e estou muito contente com essa nova aquisição. Quero aproveitar e convidar a todos do canal Minis.car, que é a nossa comunidade, que já chegou a mais de 17 mil inscritos, para que participem desse quadro. É muito bacana. E aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o Carlos Maurício, lá da cidade de Coitacás, no Rio de Janeiro. O Cássio, de Ribeirão Preto, que tenha mostrado suas novas aquisições e valorizando ainda mais esse quadro. Um grande abraço e, mais uma vez, agradecer ao Leandro, que abre esse espaço para nós, colecionadores.